Por isso que eu desmonto você na frente do povo Depois desmonto e remonto só pra desmontar de novo Já vou do Caracasa o seu fim A faça de cacado é a alma do curininho Vai parar, dizem que não sou o cara Tá vacilão, cê sabe que é favela É Krauk, o barulho deu quebrando sua costela Meu primo, eu te plato na rinha Cachorro que late muito acaba na carrocinha Já vou de imperador, minha rima não certa Quem tem boca vai arrumar, quem tem peito enfrenta o César Ela não quer ficar comigo, demorou Só uma pergunta, maresia, quem te pergunto é? Come meu coração, melhor ficar ligado Meu coração é de pedra e hoje cê morre engasclado Essa fila... Falou meu nacional, me perdi o prologue Passou vergonha assim, difícil de ter todo o pote Cuidado com isso aí, porque ontem eu era feio Hoje eu sou MC A patente é alta, diz que é um menino Só que eu sou bigode grosso, você é só bigode César de derruba César de derruba César de derruba César de derruba